O ano era 2021. Eu estava passando por um tratamento psiquiátrico para transtornos de ansiedade generalizada. Além disso, levava uma vida sedentária e havia engordado quase 30 quilos durante a pandemia. Eu acredito que existem alguns momentos decisivos na vida, em que o medo da mudança se torna menor do que a dor de permanecer onde você está. Eu sabia que a minha vida precisava mudar, mas eu não sabia por onde começar. Continuava procrastinando, arrumando desculpas e apontando culpados para não realizar as mudanças que eu sabia que precisava fazer. A chave virou quando eu aprendi o conceito de autorresponsabilidade. Naquele dia, eu entendi algo importante. Eu talvez não fosse responsável por tudo que havia acontecido na minha vida até aquele instante, mas eu era responsável pelas minhas respostas diante dessas circunstâncias. E se eu podia me responsabilizar por isso, então eu também podia assumir as rédeas da minha vida daquele momento em diante e passar a ter controle das minhas ações. Eu me aprofundei nos estudos sobre desenvolvimento pessoal e passei a praticar o autocuidado em pequenos gestos no meu dia a dia, preservando a minha energia, o meu tempo e os meus recursos, aprendendo a dizer não e impor limites. O segundo passo foi olhar para fora. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Foi quando tomei a decisão de frequentar a academia e passei a praticar exercícios físicos pelo menos 4 vezes na semana, mesmo não gostando. Mudei a minha alimentação e em um ano eu havia perdido 20 quilos. Durante todo o meu processo de emagrecimento, eu senti muita falta de uma ferramenta que me permitisse acompanhar o meu processo, que me auxiliasse durante essa fase de emagrecimento, de redescoberta da minha autoestima. Foi por isso que eu decidi criar a ferramenta perfeita para isso. O Planner que vai te ajudar a planejar e acompanhar suas metas, a sua rotina de treinos, alimentação e hábitos saudáveis. Com ele, você vai conseguir organizar a sua alimentação, a sua rotina de exercícios e de hábitos saudáveis. São 12 folhas de planejamento, incluindo acompanhamento de progresso, tracker de hábitos, cardápio da semana, desafio de 30 dias e ficha de treinos. Chegou a hora de apresentar para vocês a ferramenta perfeita que vai te ajudar a organizar a sua alimentação, a sua rotina de exercícios e de hábitos saudáveis. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Inara e como eu contei para vocês, eu iniciei o meu processo de emagrecimento, emagrecimento, de hábitos saudáveis em 2021, depois de passar por um transtorno de ansiedade e de engordar quase 30 quilos durante ali a pandemia. E hoje em dia eu levo uma vida completamente diferente. Quem acompanha aqui no canal conhece um pouquinho da minha história. E como eu falei para vocês, eu senti muita falta durante o meu processo de emagrecimento, de ter uma ferramenta que me ajudasse a organizar a minha alimentação, a organizar a minha rotina de exercícios, os meus hábitos saudáveis, que me ajudasse ali principalmente naquela fase do emagrecimento mesmo, com relação às refeições também. E é por isso que eu decidi criar e também compartilhar com vocês o nosso Planner Fitness. Esse é um Planner que ele vai te ajudar, como eu disse, a organizar toda a sua rotina de alimentação, de hábitos saudáveis, os seus treinos, rotina de exercícios. E hoje eu quero apresentar ele para vocês, mostrar ele por dentro bem direitinho, então vamos lá. Para começar, a gente tem essa página aqui bem clean, tá? Está escrito aqui somente 2024, Fitness Planner, e ele tem esse fundo branquinho. Logo depois a gente tem o calendário de 2024, que é um calendário para você acompanhar aqui o ano todo, né? Então ele está bem lindinho também, com essas flores, esse tom de verdinho, eu estou apaixonada. Depois a gente tem a página de meu objetivo. Aqui você vai conseguir organizar e anotar o seu peso inicial, o peso que você quer alcançar. Você vai conseguir anotar as suas medidas também, as metas que você tem. Então é legal para você ter, né, aí já muito clara, né, a meta e onde você quer chegar. Então ficou bem legal essa página aqui também, para você conseguir já planejar os seus objetivos. E ainda falando de objetivos, a gente tem essa outra página aqui, que continua, né, ali, aquela página de meus objetivos. Aqui você pode anotar as razões para alcançar o seu objetivo, quais são os hábitos que você deseja manter e quais são os hábitos que você precisa eliminar. Depois disso, a gente tem a página de acompanhamento de peso, que é uma página bem legal, ó, para quem está aí nesse processo de emagrecimento, porque aqui você consegue anotar o seu peso semana a semana. Então você pode, né, se pesar e anotando aqui semana a semana a sua evolução, né, começando da semana 1 até a última semana do ano, né, que seria o seu peso final. Então você consegue acompanhar aqui durante um ano todo a evolução aí do seu peso. Então é bem legal. Depois disso, a gente tem essa página aqui, que eu acho que é uma das minhas favoritas, que é essa página aqui de meu progresso. E a ideia é que você tire fotos do seu corpo, né, e consiga imprimir e colocar aqui. E aí você pode tirar as fotos, né, colocar a data em que você tirou essas fotos. Você pode imprimir várias páginas dessa e ir fazendo esse acompanhamento também, vendo as transformações no seu corpo também. Depois disso, a gente tem a página de Planner Semanal. Esse Planner Semanal é pra você ter uma visão geral da sua semana focada, claro, nos seus hábitos saudáveis, na sua rotina de exercícios, né. Então aqui, ó, você consegue anotar os seus hábitos, os hábitos que você quer manter, né, aí durante essa semana. Você pode anotar aqui, por exemplo, praticar exercícios físicos 5 vezes na semana, tomar 2 litros de água por dia, ficar, sei lá, 4 dias da semana sem açúcar. E aí você vai acompanhando aqui, de domingo até sábado, se você for cumprindo aí essas metas, né, esses hábitos. Depois a gente tem as atividades da semana. Você pode anotar aqui as atividades que você tem relacionadas, né, a esse estilo de vida mais saudável. Então você pode anotar aqui o horário da academia, se você faz alguma aula extra também, tipo pilates, zumba. Se você faz corridas, você pode planejar aqui também os dias que você vai fazer a sua corrida. Então é bem legal que você consegue planejar a sua semana toda. Aqui você consegue anotar as metas da semana. Então quais são as suas metas pra essa semana. E depois, quando finalizar a semana, você pode voltar aqui e colocar aqui, ó, desse outro lado, conseguir realizar. Então quais metas que você tinha planejado ali, né, colocado pra você no começo da semana e que você conseguiu realizar ali, né, no último dia da semana. Então é bem legal esse acompanhamento aqui semanal. E uma das minhas páginas favoritas também é esse planner diário. Ele é um planner que vai te ajudar a organizar as suas atividades e exercícios, as vitaminas e suplementos que você tá tomando, a quantidade de água que você ingeriu, as horas de sono que você teve, o seu humor no dia, e também todo o cardápio do dia, que dá pra você colocar aqui também a quantidade de calorias, pra você ter uma noção de quantas calorias você consumiu, de quantas calorias você gastou. Então você pode imprimir várias páginas dessa, né, aqui você consegue anotar a data, o dia da semana, aqui a listinha de atividades e exercícios que você fez no dia, a quantidade de calorias que você gastou com esses exercícios, depois aqui embaixo a gente tem a parte de cardápio do dia, dá pra você anotar todas as refeições que você fez. Nesses círculos, ó, você pode anotar a quantidade de calorias que foram consumidas, né, em cada refeição, pra anotar aqui o total também e ver, né, se você consumiu ou gastou mais calorias. Aqui você consegue anotar as vitaminas e suplementos, então creatina, whey, alguma vitamina que você toma, você pode anotar aqui e acompanhar, né, se você tomou direitinho. Aqui você consegue acompanhar a quantidade de água que você ingeriu no dia, as horas de sono que você teve naquele dia, o seu humor no dia também, então ele é bem completinho pra você, né, ter esse acompanhamento de hábitos saudáveis do dia. Depois a gente tem essa página aqui, ó, de receitas, que você pode imprimir vários e fazer o seu próprio caderninho de receitas saudáveis. Então, alguma receita aí pra substituir um dia que você tiver com vontade de comer um docinho, alguma receita mais saudável, você pode anotar todas as receitinhas aqui na sua página, na sua folha de receitas e montar esse caderninho aí de receitas saudáveis pra você consultar, né, quando você precisar. Então, ela é legal também porque, além de tudo, né, você consegue anotar os ingredientes, o modo de fazer, colocar até uma fotinho aqui da receita, o nível de dificuldade você consegue anotar aqui e também, por exemplo, se é uma receita vegetariana, uma receita low carb, se é uma receita sem glúten, se é uma receita zero lactose, você consegue anotar aqui também pra consultar direitinho. E depois disso a gente tem o cardápio da semana, que você pode organizar as refeições da semana de acordo aí com o que a sua nutre passou pra você, por exemplo, usando o seu caderninho de receitas que você vai ter aí, esse caderninho de receitas saudáveis também, pra consultar, né, quando você for preparar o seu cardápio da semana. E aí aqui você consegue anotar tudo, tá? Café da manhã, almoço, jantar, lanchinhos que você vai fazer, ceia. E depois de planejar, né, as refeições da semana, você pode fazer aqui a sua lista de compras do supermercado também, então também é bem completinho. Depois disso a gente tem o tracker de hábitos, pra você rastrear os seus hábitos aí durante o ano todo, né, então são todos os meses do ano, você consegue ir planejando aqui dia a dia. Então você pode anotar aqui, por exemplo, qual é o hábito que você quer manter, né, durante o ano de 2024. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, praticar exercícios físicos cinco vezes na semana. Você pode circular a quantidade também. E ir marcando aqui os dias que você cumpriu. E aí no final do ano você vai olhar pra essa folha aqui e ver como que você foi, né, se você foi constante aí, disciplinada, nesse hábito que você queria manter, né, durante o ano todo. Então é uma folhinha bem legal, e você pode imprimir várias, pra vários hábitos diferentes também, tá? Depois a gente tem a ficha de treinos, que você pode organizar aí, de acordo com o que o seu personal te passou, né. Então você pode anotar aqui, ó, treino A, treino B, treino C, treino D. Aí você consegue colocar o exercício, as séries, as repetições também, o dia da semana que você vai realizar esse treino na academia também. Então é bem legal essa ficha de treinos também, pra você organizar os seus exercícios, né, a sua rotina de exercícios. E por fim a gente tem a folha de 30 dias de desafio. Se você for fazer algum desafio aí, por exemplo, manter ali 30 dias no foco da alimentação saudável, ou 30 dias sem açúcar, por exemplo, você consegue acompanhar aqui, né, esse desafio também, anotar os dias que foi mais fácil, que você teve mais dificuldade, os dias que você furou. Então você consegue anotar também o desafio, o início do desafio, o término do desafio, né, colocar a data, e usar também, né, essa folhinha sempre que você quiser fazer aí um desafio pra si mesma. Então eu acho bem legal pra fazer esse acompanhamento também. E esse é o nosso Planner Fitness, gente. Ele é um planner que, como eu disse, vai te ajudar aí, né, durante esse processo de emagrecimento, ou de repente, né, simplesmente você quer levar uma vida mais saudável e acompanhar aí, né, essa rotina de hábitos saudáveis. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais. O link pra adquirir o seu tá aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Você pode adquirir o seu por R$42,90, pagando no Pix, ou no boleto bancário, ou em até 10 vezes de R$5,01 no cartão de crédito, tá? Então é só clicar no link que tá aqui na descrição pra adquirir o seu. Eu tenho certeza que ele vai ser muito útil aí no seu dia a dia, na sua rotina de hábitos saudáveis. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian